E aí, galera, beleza? Tranquilo com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Cartoon, e hoje estou trazendo mais um episódio de Last of Walls. Olha só eu aqui, opa, olha pra mim aqui, bebê, ó, 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 bebê, não fuja não. E é isso aí, galera, já quero pedir pra vocês, então, fortalecerem com aquele like na tela, aparecendo na tela, beleza? Já fortalece aquele like, cara, que vai ser show de bola, se você me dá aquele like, se você me seguir, se você compartilhar esse vídeo, se você assistir. E é isso aí, comenta aí, comenta, galera, se você está assistindo, comenta. Fala assim, não assisti tudo, mas comentei, comenta qualquer coisa, escreve aí qualquer coisa, eu quero ver você fazer isso. Beleza, galera? Então vamos seguir com o nosso game, nossa série, nossa coisa legal aqui, cara, quanta bobagem eu falei, né? Mas é isso aí, faço de tudo aqui pra vocês me elogiarem, colocarem pelo menos um likezinho. Vamos aí, então, vamos seguir. O vídeo passado foi tenso, né, galera? Foi muito tenso, né? Não sei se vocês viram, sério, você não viu? Ah, mas tá de sacanagem. Entra lá e assista, então. O vídeo passado foi cabulhoso, foi bem cabulhoso. Foi forte. Cenas fortes. Cenas fortes. Estão falando. Cenas fortes, cara, cenas fortes. Não, não dá certo, tá tudo coberto de neve. Não, quando a gente chegar já vai ter derretido tudo. Aonde você vai? Tomar um ar. Porque ainda estão acordados. Insônia. Vem ver isso aqui. Pensei em ir pra casa via Ellensburg. Tomara que dê pra chegar em Fall City amanhã. Aí. Eles mereceram o que aconteceu. Mas ela ainda tá viva. É. Tá tudo bem? Não. Tem que tá. Não tô com a menor vontade de passar de novo por Idaho. Você devia estar preocupado com o que a Maria vai fazer contigo na volta. Já enfrentamos coisa pior. Mas olha só. Eu tava passando por uma área chique da cidade e vi esse colar. É bem brilhante. Acho que é ouro de verdade. Você acha que é ouro? É ouro, sim. Deixa eu ver. Eu sei dizer se é ouro. Se for mesmo, a gente pode dividir o presente? Ah. Vai achar seu próprio presente. Como você tá? Tô bem. Ellie. Tô bem. Valeu por voltar pra me ajudar. Se um amigo tá com problema, eu venho. Você é um bobão. Tá certo. Então eu digo... Que certos amigos não tem jeito. Melhor? Melhor assim. Muito melhor. Merda. Jesse. Levanta! Mãos pra cima, senão atiro nele também. Não faz isso, Ellie. Sai daqui. Levanta! Caraca. Não se atreva, porra! Cala essa porra! Merda. Eu vou atirar. Para! Para! Larga a arma. Larga a arma! Morda! Não. Não. Eu sei por que matou o Joel. Ele fez o que fez pra me salvar. É por minha causa que não existe cura. Sou eu que você quer. Solta ele. Você matou meus amigos. Deixamos vocês viverem. E vocês desperdiçaram. Caraca, mano. Matou o Japa, mano. Aquele cara. Vai! Pai! Pai! Ai, cadê? Caraca, mano. Olha essa mina. Quatro anos antes. Pai! Ué, perdi a trilha? Pai, qual foi? Você tem que parar com isso. Pai! Cadê você? É um zoológico? Vai com cara de ser zoológico. Caraca, virou tudo. Mata o bagulho, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamo que vamo. Ali. Papai! Tá. Como eu faço pra passar a seca? Ué, não sei. Eu acho que é pra aquele furaco que tem ali. Será que dá pra subir naquele telhado? Eu acho que dá, mano. Mais por onde? Ah, mas também é super. Ah, vou ter que quebrar aqui. Saquei, 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 saquei. Ou não, né? Deu certo. Olha aquilo. 1978. Bora lá. Pronto. Então tá. Ah, devagar, Abby. Aba! 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 Você está um pouco lameada, meu anjo. Você também. Onde? Aí, ó. Quer saber, toda vez que você dá um perdido desse, eu escuto um monte de bosta. Ah, fala sério. Acredita se quiser, mas o pessoal se preocupa com você. A mata é segura. Pai. É, ela tem ficado logo ali, do outro lado daquelas árvores. E? Vai dar cria a qualquer dia. Vamos só ver como ela está e depois voltamos. Eu prometo. Tá, mas tem que ser rápido. Viu? Eu tenho a minha garotinha para me proteger. Como soube que eu estava aqui? O Owen me dedurou, né? Ele fez o trabalho dele. Eu fiz ele jurar segredo. O que você fez para ele falar? Eu pedi. Ela deve ter atravessado o parque. Vem! Ei! Olha o que eu achei. Uau! 1978. Essa eu não tenho na minha coleção. Pode ficar. É só prometer não fazer besteira de novo. Tá combinado. E por que eu não acredito? Não consigo nem imaginar. Ih, cara, quer ver que o pai dela... Vamos procurar. É o doutor. Pai! Relaxa. Você vai estar com o Owen rapidinho. Peraí, o quê? Nada. É só... Reparei que vocês dois estavam sempre juntos. Mais que o normal. Ai, meu Deus. Desde quando você sabe? Eu sou seu pai. Eu reparo. Que nem quando vocês fazem o maior esforço do mundo para não ficarem se olhando na minha frente. Não tenho condições. E ele faz você rir. Isso é porque ele é muito idiota. Eu gosto que ele me trate bem agora. Então, você está se aproveitando dele? Reps, olha. Rastros frescos. Espera. Isso é a sua forma besta de mim, senão a ler rastros, né? Jamais faria isso. Está funcionando? Bom, eu encontrei você, né? É, mas você roubou. A gente faz de tudo para terminar o serviço. Nossa. Então você presta atenção. É, pai, eu achei uma coisa. Lá senta, Deus. Ela já pariu. Eca. E olha, dois rastros. Pai. É ela. Isso não está com uma cara boa. Não, ela está sofrendo. Ed. Vem. Pai, espera. E se tiver infectados por aqui? Essa área está limpa. Eles não param quietos, sabia? Você trouxe sua arma, né? Lógico. Ah, merda. Hebs. O que? Temos que soltar ela. Está tudo bem. Fica calma. Ninguém vai te machucar. Está tudo bem. Droga. Entrou muito fundo. Vai cortar. Beleza. Hebs, vem cá. Aqui. Eu vou segurar ela. Tá bom. Beleza. Fica calma. Calminha. Se acalma. Se acalma. Doutor, você está aí. Estou aqui, Owen. Aqui. Ei, vem cá. Me ajuda a segurar ela. Precisamos de você lá, Owen. Segura ela. Ah, vagalume. Anda. É isso mesmo. Toma cuidado. Está bem. Está segurando firme? Beleza. De dor. Ok. Vai lá, Hebs. Quietinha. Quase. Puta que pariu. Está todo mundo atrás de você. Vamos lá. Aí, pera. Pai. O que está rolando? Vem. Olha lá o hospital, olha lá. É, a gente mandou bem, né? Doutor, a garota apareceu. Que garota? Aquela que a Marlene sempre fala. Encontraram ela nos túneis. Ela tinha uma marca de mordida no braço. Nem sinal de infecção. Não pode ser. Já estão fazendo exames, mas... Você tem que ir lá. Ai. Vamos. Já pode imaginar, né, galera? Tá interligado com o cérebro. Não tem outra opção. Tem que ter outro jeito. Não tem jeito de remover o espécime sem destruir o hospedeiro. O hospedeiro? Ela é uma menina. Não é uma placa de Petri. Você acha que eu não... Eu tô ciente da situação. E tudo bem matar ela? Não, tudo bem pra mim desenvolver uma vacina que vai salvar milhões de vidas. Quantos vagalunhos morreram por muito menos? Foi a escolha deles. Você tá me pedindo ou me informando que vai ser assim? Eu tô implorando pra você. E se fosse a Abby? Olha... Tudo que nós vivemos lutando, todos os sacrifícios, as coisas horrendas... Tudo isso vai ser justificado nesse instante. Se fosse a sua filha... O que você faria? Eu... Abby... Eu te trouxe a janta. Obrigado, meu anjo. Olha... Marlene... Vai em frente. Obrigado. Vou lá contar pro Joel. Por quê? Ele atravessou o país com ela. Ele merece saber. Boa sorte na cirurgia. Obrigado. Tomou a decisão certa. É. Se fosse eu... Ia querer que você fizesse a cirurgia. Eu imaginei que seria isso mesmo pra ali. Não é metade. Agora faz sentido. Eu me acerde. Eu... 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 Ele ainda está nesse prédio? Esse é meu. Abby. Não! Abby, não olhe. Ai! Abby! Não! 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 Joel, levanta! Joel, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso! Joel, por favor, levanta! Não! 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 Queima no inferno, pendejo! Não! Não! Eu vou matar vocês! Oh, oh, tá fazendo o quê? Manny, uma limpa. Não, não. A gente veio pegar ele, só isso. É arriscado deixá-los vivos. Foda-se, porra! Mas é. Sem pontas soltas. Se matarmos eles, vamos nos rebaixar ao nível dele. Eles não fizeram nada de errado. Ah, é? E a minha cara? Foda-se a sua cara. Você devia ter ficado de guarda lá em cima, que nem eu mandei. Sai! Pra trás! Calma, gente. Ou o quê? Atrás, porra! Calma! Jordan! Vai atirar em mim? Chega! Tá feito. É, eu acho que deveriam ter matado todo mundo. Mas... Haby! Tô, é só... E aí? Tô te procurando há um tempo. Tão procurando a gente. O Isaac quer a gente na base. O quê? Tá falando sério? Infelizmente. Melhor a gente ir. Tem que ser agora? Sim. Vámonos. Tá bom. Caraca, mano. Tomou suco essa mina aí. Caralho, meu pescoço. Aí, valeu por me ceder o quarto ontem à noite. De boa. Quem era dessa vez? A menina da cozinha? Nada. A menina do tempo. Ela desceu a montanha. Ah, a cientista. Legal. É. Ela é empolgada até demais com esse trabalho. Alugou meu ouvido por causa de uma tempestade e sei lá. Mas valeu a pena? Ah, com certeza. Posso morrer feliz agora. Você devia. Olá, professora Patti. Oi, Manny. Ela também. Um cavaleiro nunca conta. Vou lá falar com meu pai. Pega alguma comida? Tá. Beleza. Me dê algo bem caliente. Vai ser o que eu arrumar. Aí, o cicatriz estava de joelhos, né? Rezando. Bom te ver também, Abby. Caralho, Jordan. Eu não te vi aí. Quer ir com a gente no Serevena? O Manny e eu fomos chamados na Bave. Vai fazer o que no Serevena? Vão evacuar o hotel e a escola. Pegamos suprimentos e trazemos todo mundo de volta pra base. É sério? Dá pra acreditar que a gente vai recuar depois disso tudo? Pode não ser bem isso. Pelo menos a Lia pode vir mais cedo da estação de TV. Tem isso? É. Vou indo. Que tua sobrevivência seja longa. E rápida a sua morte. Come. Oi, tudo bem? Ah, Abby. Como o senhor tá? Ótimo. Quero falar pra ele cortar essa coisa. Ah, já tentei. Tô bonito. Tá horroroso. Bueno, temos que ir andando. Cuida, Bailey. Prometo. Por você. O que estão servindo hoje? Burrito. De novo. Tá. Abby, o que tá fazendo? Ei, temos príncia. Dá-me três burritos. Peraí, cara. Tem fila. Manny, que porra é essa? Licença. Espera a sua vez igual a todo mundo. Tamo indo pro front. Porra. Ah, que vergonha. Por que você pegou três? Devolve um. Calma, não surta. A Mel vem com a gente. Manny. Cadê a sua mochila? Tá no quarto? Por que tá fazendo isso comigo? Porque eu me importo com vocês. E eu cansei dessa besteira toda. Ela sabe que eu vou junto. Sabe. E ela tá de boa com isso? Sim. Por que esse sim parece mais um não? É um sotaque. Fala sério, para de paranoia. Eu acho que você curte me deixar desconfortável. Não. É uma oportunidade pra vocês duas seguirem em frente. A gente mal se falou desde que saiu de Jackson. É pra eu fingir que não aconteceu nada, por acaso? Claro que não. Vocês precisam conversar. Ela queria o Joel Motto, igual a todo mundo. Mas ela não é igual a todo mundo. Ela nunca tinha machucado ninguém daquele jeito. Ela mata cicatrizes o tempo todo. Não do jeito que foi com o Joel. Não esquece. Nós somos brutos. Ela é médica. Ela é da família. Faz isso por mim. Tá? Vou tentar. É só isso que eu te peço. Então vamos lá então, né? Arruma as coisas. Eu vou pegar a minha. Tá. Sorria. Não enche. Olha isso aqui. Cientista. Cientista. Depois eu lavo. Toque, toque. Pronta pra ação? É, quase pronta. Oi. Ei. Te liberaram pra trabalhar? Mais custou. Acho que se pedir, pode ficar. Prefiro não ficar aqui, se puder. E o Owen aceita isso? E o que o Owen tem a ver com isso? Temos que pegar a Alice no caminho. Ei. Se esforça mais. Convocaram vocês pra quê? É só uma ronda. Sossega. Aí, quando você voltar, pode dar uma olhada no meu pai? Ele parece... Sei lá. Pior. Pior como? Bom, ele tem se queixado de uma dor aguda no punho. Mal consegue segurar uma colher. Vou ver se consigo uns analgésicos pra ele. Eu soube que transferiram você e o Owen pra sessão 96. Foi. É bacana lá. Tem um monte de famílias. Ficando animados? Pro bebê? Ver aquela meninada correndo solta. É. Tô me preparando. Um monte de bebê chorando. O Owen deve ficar louco. Ele ainda não viu. Ele tá na ronda com o Danny. Danny? Credo. Que azar dele. É. Caraca, mano. Os caras criaram uma colônia aqui. Liberando a Alice. Ela tá brincando lá dentro. Ótimo. Abby, pega ela pra mim. Oi, garota. E aí, sua doidinha? Eu adoro essa cadela. É a única que aguenta a sua chatice. Deixa ele se ouve. Ah, e aí, moço. Tá, beleza. Já que você pediu de um jeitinho. Quem é a coisa mais fofa? É. Pega a porta. Vai pegar. Você tava pra dia no dia a noite? Sim, tava sim. Seu cachorro. Calma aí, galera. Tá fazendo o que na cidade? Alguma coisa. É, mas dá pra ficar louco. É, voltamos, voltamos, voltamos. É, eu fiz uma carinhada. Eu fui travar o vídeo aqui. Só cuidar das famílias. Eu ia querer explodir as cicatrizes. Acho que não. Desenlouqueceria. Tem meia hora. Tem meia hora de gravação. Não? Vamos aí. Tinha comecei basicamente o zero. Nossa, que se tocou o pôr. A gente tem, né? Ai, fui fazer um... Uma boquinha. Boquinha. Vem, Totó. Vem. Totó. E aí, Abby? Descansa em paz, lobo. Ei, Pat. Ei. E aí, Pat. Nível de sempre? Pode deixar. Graças. Quais carros estão aí? Pega o S-24. Eu dirijo. Estamos saindo. Pendeu. Valeu. Longa seja a sua sobrevivência. E rápida a sua morte. Eu queria dar uma aquecida. Alguém tem graxa? Ah, tá bom. Tá, deixa pra lá. Eu tô mesmo. E aí, bora fazer uma aposta? Sem perder, limpou a perna. Hum, arriscado. Mais acertos com o carregador cheio? Demorou, cabrão. E aí, bora fazer uma aposta. Um coração na cabeça do cara, mano Eu vou pedir essa arma na próxima Tá, eu ganhei e fui pela arma Ah, falando nisso, eu tenho uma baita pilha de louça suja Você é cruel Ah, e pode dobrar minha roupa também Ah, um troféu de atirador conquistado Vamos para a base Vamos pegar aqui a munição de novo Ah, que cachorrinha mais linda Também senti saudade A Alice vai na frente A Mel tá grávida Ela precisa de ar fresco É como essa conversa Muito sutil Vamos aí então, né Tem dormido esses dias? Não muito Quer que eu pegue alguma coisa na farmácia? Não, tô bem Pra mim é tranquilo É sério, tá de boa Eu só tenho que me cansar Tô aceitando umas tarefas a mais Você e o Will Como assim? Nada Aí, May Tá indo pra onde? Dois Caminhão S-24 indo pra dois Longa seja a sua sobrevivência E rápida a sua morte Nossa, man Ouvi que perdemos um bebeiro É Tem algum plano de recuperar ele? Não, não é prioridade pro Isaac Já tamo pescando bastante salmão O que você queria dizer do Owen e eu? Eu não vejo ele já faz duas semanas Ele fica aceitando qualquer tarefa? Ele conversou com você? Te contou alguma coisa? Não, a gente ainda não Tipo, eu vi ele no refeitório, mas A gente não tá se falando Jackson mexeu com ele Sabe? Achou melhor me esquentar Segura! Não, não levanta Márquete esconde Não, não levanta Não levanta O que é isso? Márquete esconde O que você acha que a gente tá fazendo? Chega mais Márquete 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, acelera. Vamos ver se esse lugar é seguro. Corre bem, cara. Aí, Yves, tem tudo o que precisa pra fazer uma bomba de PVC. Entendido. Tem muito lugar pra esconder aqui. Tchau. 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 Cara, como que eu vou... Calma aí, galera. Vamos procurar um lugar pra ir. Como eu chego ali em cima? Eu sei, cara. Como que eu chego aqui, ó. O pangara me ajudou ali. Ah, tem aqui, ó. Vamos lá. É um labirinto, cara. Ebi! Ebi! Aguenta aí! Pessoal! Tomei eles! Corredor! Vem em frente! Tomei eles! Ai, oi! Tomei eles! Pytá toa! Trampou a espelha! Tentando-se! Solta! Segura a espelha! Fala a espelha! Tentando-se! Fala, amor! morre que vacilo que vacilo, vou baixar um pouco falta aí e aí em e aí e aí Ah, agora parece que vôo menos? Foi. É isso. Posso mandar esse lugar à merda? Sim. Foda-se esse lugar. Bora. Um atacadão. Um atacadão. Quando eu tenho que ir? Gente. Manny. Pode deixar. Primeiro as damas. Mais um mês e eu não passava mais. Pode ir, Emerson. Primeiro as damas. Te adoro. Beleza. Abby, isso me lembra a estufa do seu pai. Pois não devia. As plantas estão todas vivas. Bem pensada. Quer saber? Isso é bom. Vocês precisavam de um momento. Cala a boca, Manny. Já estão próximas. Achou outra? É. Tem um jogo de bebida que você pode jogar com isso aí. Talvez mais tarde. Beleza. Também. Vale. Beleza. Comencei. Cara, tô perdidão Ó aqui E aí, voltamos Então, vamos Por onde que eu tenho que ir? Caraca Tem que subir, será? Aqui, cara Porra, cara Que É por onde que eu tenho que ir aqui, cara? Nossa, mano Tô perdidaço, velho Não tem como sair Ali, ó Acho que agora a gente vai fazer, tipo, a missão Até chegar naquele momento Que elas se encontram Lembra quando a gente passava por aqui Sem ser emboscado pelos cicatrizes? Tá com saudade da trégua? Dias mais fáceis, né? Fáceis demais Nós baixamos a guarda Eles penduraram os quadrões inteiros Foi retaliação Que temos atirado Ah, mas Os garotos Atacaram o nosso pessoal Você teria feito o quê? Eu sei lá Não encher eles de chumbo? Ué, eu ia tentar salvar o pessoal Menin, são só garotos Não é culpa deles Nem nossa Isso tá na conta deles Tá bom Não quero atrair Está calmo demais aqui Fica de olho aí Ô, louco, cara Tô perdidão, hein Pra onde que eu tenho que ir, cara? Aqui em cima Isso Menin, vê o que tem lá em cima Já comigo O cabo agarrou em alguma coisa Agora vai ficar fácil pra subir Prontinho Sobe aqui Mel, fica com Alice Vou tentar abrir a porta Tentem achar a outra entrada Legal Cuidado E aí? Nem sinal dos cicatrizes Nossa Morri Achei que dava pra pular Morreu de novo, idiotona Não gosto dela A mina que tomou o suco Nossa Alto pra caramba É, é alto mesmo Agora sim Beleza, Mel Entramos Eu tô na porta Tá onde que tá a porta? Tá, vem Rápido Tá Vem Rápido Tá Por aqui Olha só isso É uma oficina de cargos Temos que lembrar desse lugar O comando tá sempre atrás de perto Ficamos Vamos ver Ficamos Ficamos O que é isso? Mas vamos ver o que dá para equipar nessa arma aqui Mais estabilidade Nossa, eu vou ter que pegar mais quatro armas com ela O jogo está longo, está grande para caramba Tá bom Eu seguro aqui, vai Foi mal Vocês estão bem? Sim A manivela quebrou E agora? Abby, olha Uma abertura Manny, segura aí A gente vai descobrir um jeito de subir no telhado Que bom que você pegou essa carona Pois é Me lembra de agradecer o Manny Ainda bem que eu estou com vocês Ia ficar chateada se vocês se ferrassem E eu não pudesse ajudar Por que você anda me evitando? Eu não estava te evitando Por que você é uma psicopata louca Qual foi? Você nem falou comigo desde o lance em Jackson Eu sei lá Acho que fiquei Abalada com aquilo também Você acha que o Joe não merecia aquilo? Acho que merecia até pior Só que Eu não queria ter participado daquilo Saquei Que tipo de gente é capaz daquilo? Não foi isso que eu disse Vamos tentar chegar na clarabóia Tá bom Já gostei Não tem nada aqui Onde você quer subir? Beleza Um, dois E vai Consegui Qual é a ideia? Só um segundo Vamos lá então Tá fazendo o que aí? Tirando a gente daqui Tá, só Pega leve Uma vantagem de estar grávida Centro de gravidade baixo Eu vou confiar em você Rolou Ah, pode crer Sobe aqui Obrigada Beleza Mais perto ainda da clarabóia Viu alguma coisa? Por aqui não tem saída Por aqui não tem saída Aí Boa Isso é útil Me lembra um pouco Baku Dua Caraca Vou ter que fazer tudo com a missão com ela também Calma aí Calma aí Vou pegar a escada aqui Tem uma passarela Que vai até a clarabóia Mas como a gente chega A gente vê que é diferente Cara Tem mais puzzle Tá ligado? Vem mais puzzle Perfeito por estúdios diferentes Até a qualidade Um pouco grávida Melhor Ah Nessa aí promete Tem mais Tem que jogar em algum lugar. Oh, fui descida. Quer sair desse telhado antes? Por favor. É até difícil de imaginar que você tem medo de alguma coisa. Não sou tão corajosa quando você pensa. Ah, por favor. Eu jamais conseguiria fazer as cirurgias que você faz. Eu ia surtar com a possibilidade de ferrar tudo. Você acha que eu também não surto? Bom, até onde eu sei, meu pai sempre falava que você era a melhor aluna. Falava, é? Bom, você sempre falou que ele era um idiota. Vem. Alice, vem cá, princesa. Vocês duas demoraram, hein? Tudo tranquilo por aqui? Sim. Não gosto disso. Bom, já estamos quase na bave. Cara, quando voltarmos pra casa, eu vou capotar no sofá, assistir um filme e beber até te esmaiar. Ah, é? Beber o quê? Ah, é? Qual filme? Perguntas difíceis. O filme é aquele... Como se chama? Da garota que monta um lobo. Ah, eu adoro esse. E pra beber? Meu mescal da festa da semana passada. Peraí. Tá falando do nosso mescal? Hum... Sim, sim, sim. Eu vou guardar um pouco pra você. Eu bem que queria beber alguma coisa agora. Se eu não estivesse grávida... E no meio do corre... Corre. Ah, interessante. Que parelho é de fax... De faxon. Ah, vamos aí. Vamos ficar... Achou alguma coisa boa? Deve ter umas armas guardadas por aqui. Aí você falou minha língua. Opa, aí agora fique mais esperto. Eu ... Isso. Galera, desce aqui. Tá, vamos seguir os trilhos. Eles vão levar a gente de volta à estrada da Bave. Eu não gosto disso. Tô ligada. Fiquem de olho aberto. Tem como passar pelo muro? Pelo que vi, não. Shhh, silêncio. Lovin' my street. Tchau. 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 Hebs, à esquerda. Tchau. 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 Onde você se meteu? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E aí? E aí? Quase lá. Por aqui. Tem muitos! Proteja-se! Vai! E aí? E aí? E aí? Tô ficando com munição! Não! Vamos deixar! Bota! E aí? 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 Vai buscar ajuda. Alice, fica. Vem, é por aqui. Senta. Era sangue pra caramba, né? Ela não devia ter saído. Ela vai ficar bem. Ela vai ficar bem. Ae, olha isso aqui, apareceu. Ae, garota, vem. Essa é a Alice. Vem com a Alice. Coisinha linda. Valeu. Esses novos recrutas, não confio neles. Valeu mesmo, galera. Ei, Manny, aguenta aí. Como assim? Escalaram a gente aqui já faz três dias e ainda não aconteceu nada. Você devia agradecer a gente por sair do marasmo. Qual é? Você nos deve uma. Descobre o que tá rolando. Vai. Checkpoint. Entrando. Ei, vocês. O que manda? Nenhuma missão. Só vão falar com o Isaac. Nós dois? Isso. Nunca vi tanto movimento aqui. Tem alguma coisa rolando. Melhor achar o Isaac. Vamos ver se a Mel tá bem primeiro. Eu não conheço ninguém aqui. E você? Fala aí, Abby. E aí? E aí, amiga? Abby, posso aqui. É? Ouvi falar da emboscada. Onde te acertaram? É... Acho que por aqui. Perto dos armadilhos. Ai, merda. Eles sempre passam das defesas. Sabe onde tá o Isaac? Ele tava aqui há uns minutos. Tá. Valeu. Vamo dar uma olhada. Vamo dar uma olhada. Tudo bem. Então é uma boa notícia. Tudo bem. Muita vi isso aí, hein? Já vi coisa pior. Aguenta aí. Por favor. É. Isso dói? Não. Isso aqui. E aí, cara? Tá melhor? Ah, o remédio tá fazendo efeito, então? Sim. Segura aí. Como tá a mão? Deu pra salvar a maioria dos dedos. Irmão, só precisa de três. Eu sei, foi tudo tão rápido. Mas podia ter sido pior. Falando no capeta. E aí, gente? Como é que cê tá, Melão? Só faltam mais uns pontos e vou tá novinha em folha. Vocês precisam ensinar essa menina a relaxar. Aí, Mel. Relaxa. Pode deixar. É, escuta, eu tô precisando de uma força. Vocês dois podem me ajudar? Claro. Não se mexe. Vou ficar aqui, viu? Relaxando. Nora, conseguiu relaxar um pouco? Eu vou pro hospital da Zona Oeste daqui a pouco. A ordem é catar tudo. E a Mel. De verdade. Os sinais vitais do bebê tão um pouco elevados, mas... Eu não tô preocupada. Alguém devia avisar o Will. Ele vai fazer questão de dar apoio. Tá. Preciso mostrar uma coisa pra vocês. O que foi? Vem comigo. Vem comigo. Ai, caralho. Isso é tudo nosso? É. E não para de chegar mais. Não fala pra Mel, tá? Bora. Só, ainda não. Vem cá. Vem cá. Quem tá no saco? Caralho. É o Danny. Cadê o Owen? Eu não sei. Faz uns dias que viram... uns cicatrizes lá na marina. Mandaram o Danny e o Owen fazerem um reconhecimento. E hoje os guardas acharam o Danny jogado perto da cerca do perímetro. Ele andou todo o caminho de volta. Com uma bala na barriga. Cicatrizes, pintes, irmãos de puta! Isaac conversou com ele até ele morrer, mas... Que eu saiba, não tem unidade voltando por ali. Mas e o Owen? Perguntou pro Isaac o que rolou? É, eu tentei. Mas aí ele me olhou daquele jeito escroto e só me disse pra ficar quieta. Ou seja, não abram o bico. O Owen sabe se cuidar. Eu aposto que ele tá bem. Cadê o Isaac? Eu vou ser discreta. Que eu saiba, ele tava lá no prédio. Tá, então eu vou ver a Mel e... Me contem depois o que descobrirem. Tá. Cara... Por que o Isaac não mandou um grupo de busca atrás do mundo? Mas ele mandou e não falou pra nós. Tomara mesmo, caralho. Tamo procurando o Isaac. Tá lá dentro. Vai lá. Obrigado. Porra, olha só quem é. E aí, pessoal. Tem tempo pra um jogo? Não dá. Vem ver o Isaac. Esqueceu os amigos. Não é minha culpa se sou bom no que faço. Uhum. Te vejo por aí. Não sinto falta desse lugar. Porra. Sempre detestei esse cheiro. Depois da manhã de hoje... Isso vai impedir a gente... Eu não ligo de passar um tempo com isso, pessoal. Nem me fala. E aí, Abby? Temo que subir. O Isaac tá aí. Ah. Sabe se ele vai demorar? Ele mandou chamar quando vocês chegassem. Bora. Senhor, a Abby e o Manny chegaram. Não deixe ele ir. Sim, senhor. Vamos subir. Caraca. Vocês se meteram em confusão? Não sofremos nenhuma baixa. Só alguns arranhões. Eles não podem dizer o mesmo. Queria que sempre fosse assim. Eu nunca vi a base tão cheia. Amanhã você vai ver. Estou esperando os soldados. O que tá rolando, chefe? Essas escaramuças... Não podem continuar nesse ritmo. E aí... O quê? Podíamos tentar outra trégua. Mas quanto ia demorar até um babaca de lá... Ou do lado de cá estragar a porra toda? Não. Tem que ser todos eles. A gente tentou atacar a ilha deles. Senhora, a gente tentou atacar a ilha deles. Não desse jeito. Não com todo mundo. Vai cair uma tempestade em poucos dias. Vamos a ela pra mascarar nossa chegada. Vocês dois vão liderar a primeira leva. Formem seus esquadrões e se preparem. Eu quero o Owen. Quando é que ele e o Danny voltam? Quem contou? A Nora? O povo de Salt Lake não guarda segredo, né? O Owen tá bem? Que eu saiba sim. Então... Por que não mandou uma equipe de busca? Ele atirou no Danny. Parece que pra proteger um cicatriz. Mentira. Como é? O Owen não faria isso. É um mal entendido. Acha que o Danny usou o último suspiro pra mentir pra mim? Senhor... Se essa história se espalhar... O Owen tá morto. Quem encontrar ele vai... Meter bala só por diversão. Eu sugiro que parem com as fofocas. Eu vou trazer ele de volta. Nós vamos esclarecer isso. Você disse que a tempestade é daqui uns dias. Não. A gente só vai ter uma chance. Isso é mais importante que a gente. Bem mais importante que o Owen. Se ele aparecer, ok. Dou o benefício da dúvida. E a gente vai esclarecer isso. Preciso de você. Abby. Tá. Entendi. Ótimo. Vão estudar os planos e os nomes pra escalação. Comam alguma coisa. Depois conversamos. O Owen não ia matar o Danny por um cicatriz. Né? O que foi? Não. Abby. Não. Eu volto de manhã. Só me cobre até lá. O Isaac vai acabar com você. Antes do ataque, não. Você ouviu, ele precisa de mim. Se o Owen estiver por aí, como é que vai achar ele? Sei pra onde ele vai. Ah, agora eu vou encontrar ela na roda gigante. Para! Eu vou matar você! O que foi? É sério! Para! Tá bom. Por que você não vem aqui apreciar a vista comigo? É linda. Linda a vista. Qual é? Foi pra isso que chegamos até aqui? Pra você dar pra trás bem na hora H? Foi. É. O acordo era subir aqui, enfim. Hum. Tá, eu vou explicar as opções. Você vai sentar sua bunda aqui. Bem na beiradinha. Ou você pode ficar na cadeirinha de criança. E apreciar a vista comigo. Não podemos perder o treino. É sério. Nem que seja só por essa noite. Não. A gente pode conversar? Não. Tá ficando tarde. Tá. Tá bom. Não. Não faz isso. É alto demais. Ai meu Deus. Sabe... Acho que eu não consigo mais viver assim, Abby. Owen. É sério. Eu vou terminar com você. Owen. Eu sempre amei você. Não. Não. Abbie! Tô aqui embaixo, seu trouxa. Você pulou? Eu perdi? Achei que tinha se afogado. E você veio me salvar? Não. Tenho certeza que se afogou. Eu achei uma coisa muito legal. O que é? Acho que você vai ter que me seguir pra ver. Owen, a gente tem que voltar. Já vamos. Primeiro vem ver isso. Owen! Eles vão fazer o quê? Expulsar um monte de vagalumes desgarrados que não tem pra onde ir? Talvez. Não tô a fim de descobrir. Vem logo, vê isso aqui. Respira fundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que lugar é esse? Eu não sei. Quer continuar? Pode apostar. Deve ser um daqueles zoológicos. Só que de peixe. Cala a boca. Saca só esse bichinho. Eu vi essa foca outro dia. Era toda pintada. Foca não tem pinta. É toda marrom. São leões marinhos. Não. Você não sabe nada. Eu sei o que eu vi. Pessoalmente. Me dá uma mãozinha. Tá. Consegui. Que lugar é esse? Bom, tá na cara que é um tipo de teatro. Só que de peixe. Virou um galo? O que foi? Eu sou um ovo. Esse é o meu uivo. Como você é doido. Será que esse é bar pra fazer a parte do seu? Parece que alguém usou isso pra fazer uma doca improvisada, sei lá. Quer dar uma olhada? Tá fazendo o quê? Vai dar um showzinho pra mim? Ah. Eu tenho cara de foca pintada? Tem roupas de criança. Aposto que tinha uma família. Olha esses desenhos. Caraca. Tem que ir lá. O que será que aconteceu com eles? Será que eles viraram lobos? É, ou foram mortos por cicatrizes. Que otimismo. Hum. Tá bom. Chega desse barco. Quer ver o resto do zoológico de peixe? Acha que tem mais coisa pra ver? Claro. Vamo lá. Vai lá. Vai lá, mano. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Acha que dá pra passar por aí? Me ajuda a subir. Tá. Aqui. Beleza. Caramba. Tá forte, hein? Ontem levantei 85 quilos. Ah, tá bom. Bom, a gente dá uma olhadinha rápida e aí... Vai embora. Aham. Só que não vai ser nada e você vai explorar pra ficar. Até parece. Você vai ver. Tem peixe aí? Será que algo aqui se conecta ao oceano? Tá bom. Meu Deus. Nossa. Tá aí uma coisa rara de se ver. Cara, é um tanque no chão. Imagina só esse lugar cheio de gente. Crianças rindo e correndo por aí. Um outro mundo, né? A gente tem que voltar pra cá com os outros. Ótimo. Fazer todo mundo quebrar as regras também. Acha que não vale a pena? Vamos ver o rolo que vai dar quando a gente voltar. Você adora. Cala a boca. E aí? Será que volta onde? Ó, oi. Você falou sério? Valeu por me arrastar pra esse lugar incrível. Eu vou pensar no seu caso. Tá valendo. É, galera. Cara, cara. Cadê seu robô? Ah, vê. Vai. Vai. Vou levar o Max embora daqui. Vai. Os filhos fugiram pra ver as cicatrizes. Nossa. Ah, olhando pelo lado bom, a gente achou as chaves. Qual o seu problema? É um esqueleto. Ele não vai precisar delas. Não entendo por que alguém resolve entrar pros cicatrizes. Por que não? Porque é uma seita maluca. Só isso. Nas quarentenas, chamavam os vagalumes de terroristas. Fanáticos. Era ingenuidade. Não era... fanatismo. Nós explodimos postos de controle e matamos soldados. É diferente. Só tô falando. Não fala essas merdas no estádio, tá legal? Tá bom, tá bom. Vai. Será que é a mesma família do barco? É o que parece, é. Quer tentar as chaves? Ou se quero. Essa aqui? Não. Que tal... Conseguir. Pintar isso deve ter demorado um século. Não me diz que você quer descer ali. Vem. Owen... Só mais uma coisa. Prometo. Só mais uma coisa. Só não... Olha pra baixo. Vai logo. Você é boa. Olha isso. Adoraria encontrar esse garoto. Tipo... Ele é um cicatriz. Talvez já tenha encontrado. Nossa. Tomara que não. Fizeram forte. Fizeram forte. Forte dos bons, Max. Excelente trabalho. Nossa. Vem pra cá. Nossa. É. Tá vendo? Eu disse que eram pintadinhas. É... Quero que eu vá mais devagar? Não. Que que foi? É isso aqui, não é? Você tá com nojo. Fica de boa. Desculpa. Não pede desculpa. Fala comigo. Eu sei que a gente não tem mais nenhuma pista. Mas... Mas o Joel ainda tá por aí. Eu sei. O que eu posso fazer? Vamos voltar. Ainda dá pra treinar. Pode ir. Tá, mas e você? Eu vou ficar com as focas mais um pouco. Desculpa. Eu já te disse. Não pede desculpa. Não pede desculpa. É, galerinha. E se o Owen tiver em outro lugar? Ele tá lá? Vamos sair do telhado antes que alguém veja a gente. Posso te convencer a mudar de ideia? Não. A gente não sabe o que aconteceu. Preciso achar ele. Sabe... Se ele tiver matado... Fonda-se o Tane. Tem inveja do Owen que atirou nele antes de mim. Cacete, Abby. Valeu por me ajudar a sair daquele jeito. Você vai pro aquário como? Pela estrada? Não dá. Patrulhas demais. Iam me ver, certeza. Eu me viro. O aquário fica a oeste daqui. Só seguir o sol. Não é isso? Eu vou com você. Eu já fiz isso antes. Nem tem como. Muito cicatriz na área. Manny... Por favor. Beleza. Você quem sabe. Parece limpo. Bora. Beleza. Me deseja sorte. Quando achar ele, não bate muito forte. Eu vou tentar. É sério. Toma cuidado lá. Até mais. Tá. Vai seguindo o pôr do sol. Então vamos lá, né? Seguindo o pôr do sol. É uma vez aqui embaixo. Ótimo. Que choré esse. Que choré esse! Que choré esse! Que choré esse? Qual que é a parede? 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 Ah, já começamos bem. Ahem. 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 Não! Não! Pronto? É, deu bom. Caraca. Que susto aquilo velho mano. Ok? Vamos lá! Bem, já está. Vamos lá! Quase a palma! Quase o seu lado! Quase a palma! Quase a palma! Quase a palma! Eu segui o sol, né? Pra onde eu vou? E agora? O que poderá? Poderia, mas eu vou ir pra frente, cara. Portão da Marte. A trégua acabou, mas vocês continuam voltando. Tá querendo o pai? Simples. Não sai da sua ilha. Não é a gêmea da lâmpada, cara. Isaac. Droga. Você transformou uma doida em mártir. Não sai da lâmpada, cara. Não sai da lâmpada, cara. Não sai da lâmpada, cara. Pô, pra onde que eu vou, mano? Não sai da lâmpada, cara. Não sai da lâmpada, cara. Não sai da lâmpada. Não sai da lâmpada. Não sai da lâmpada, cara. Não sai da lâmpada, cara. Não sai da lâmpada. Eu preciso passar a luminhetinador. Sério que você nunca se afastou tanto do refúgio? É. Passei um ano nas torres de vigia. E os anciões concordaram que eu estava pronto. E agora que está aqui? O que você acha? É uma honra, mas... Lobo aqui também! Pela construção! Venho! O que você acha? morreu já era bicho ai cara caraca velho caraca mano que que eu faço aqui passar no stealth eu vou passar e eu vou passar e eu vou passar e você nunca se afastou tanto do refúgio é passei um ano nas torres de vigia e os anciões comportaram que eu tava bom e agora que tá aqui o que você acha é uma honra mas a terra dos lobos é mais desolado do que eu vencei como é que eu vim a palavra da patetização não pensa ela nos ensinou o fracete eles cavaram o 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 Tá certo. Não! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Sabia o que tava acontecendo? Achado não é roubado. Os anciões vão gostar de um acampamento perto do Portão da Marte. Porra. A área é ruim. É só continuar a descer. Ares vai servir pro objetivo. Então, a gente devia ajudar a procurar os fugitivos? A Emily vai levar um grupo pra floresta ao Pôr do Sul. Ela vai achá-los. Oh, por que? Oh, por que? Oh, por que? Oh, por que? O cara que nem viu é ruim a inteligência artificial. O cara que a inteligência artificial é a inteligência artificial. Ah! 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 Vámonos! Que posta! Ah, puta merda. Ah, puta merda. Beleza. Só descer na roupa. Vámonos! 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 A porra! Toma! 4 meses antes 5 meses antes Ei, tá tudo bem? Tá Hora ruim? Não, não E aí, qual é a boa? Deram ordens? Tipo isso Quer saber? Aguenta aí Que tal a gente adiar essa conversa do Aiza aqui um pouquinho? Oi Quando foi a sua última vez aqui? Dá uma olhada Saca esse lugar Que negócio é esse? Você sabe Pera aí, a Alicia tá aí? Ah, tá com a mel Com vocês? O namoro vai... bem? No geral, sim Quer dizer... Ela é um doce de pessoa Que alívio depois de mim Bom... Por trás dessa marra toda Você também é um doce Tem péssima memória Memória... seletiva Daí... Você começou a treinar arco e flecha? Ou algo parecido Ah, tá explicado o alvo Ah é, tem uma competição rolando entre a Mel e eu Ah, eu acho que você não ia curtir É... bem complicado Já saquei qual é a sua E deu certo Que que eu faço? Beleza Tá vendo os algos? Tô Tenta acertar todos antes do tempo acabar Se eu ganhar Vai pôr meu nome no placar Tranquilo Você consegue Um já foi É... que orgulho Dois já foram Beleza Ah, bom pra você Puta merda Cinco Já foi metade, Abby Seu monstro Ele atirou na baleia Venceu Ah... Ah... O Isaac ia ficar com vergonha Trinta segundos Dois pra me vencer Sem pressão Aí... Não, arte não E foi Tô dando um retoque Porra, cara Tipo... Lá no fundo eu magoei Olha, ela fica tremendo Não fica assim É uma máquina bem complicada mesmo Eu tô tipo... Eu tô tipo... Mega orgulhoso de você agora Só mais dez segundos Olha que tá outra Cinco... Quatro... Três... Dois... Um... Consegui De primeira Foi bom pra você? É... Parabéns Você é boa em tudo Cala a boca e me põe no placar Eu ponho Depois Tá com medo que a Mel descubra que eu vim aqui? Não Ela não liga Então me põe no placar, Owen Tá legal Calma Tá, tem uma última coisa que eu quero te mostrar Vamos lá pra cima É o corpo do capitão do barco? Porque... Esse eu já vi Você não botou um gorro do Papai Noel nele, né? O quê? Não! Apesar de que não é uma má ideia É algo ainda melhor Vem Você primeiro Olha só pra isso Festivo Tem que ter a experiência completa Senta aí Olha essa vista Agora? Prova isso E aí? A vista é legal Dane-se Não sabe o que é bom Quer que eu minta? Quero Óbvio Ah... Ela... gosta... do Natal... coisa e tal É o nosso primeiro ano, então... Achei isso um amor Ah, para! Vai se fuder É sério Queria alguém que me amasse pra me fazer uma meia Você não merece um O quê? Uma meia? Ou alguém que me ame? Por que você tá de tão bom humor? Tô, é? Você podia matar o treino hoje à noite Abby, quando a lua saiu... Achei o irmão do Joel Num assentamento lá no Wyoming Como sabe disso? Os vagalumes que serviram com ele foram capturados no muro Achei que ele tinha ido embora uns dez anos atrás É Mas... Esses caras tiveram notícia dele? É uma pista Eu tenho que seguir Tá, mas você sabe que mesmo se ele estiver lá E você achar ele Talvez ele não saiba onde o Joel tá, né? Falou pros outros? Todo mundo tá dentro Até a Mel Podemos partir semana que vem O Isaac nunca vai deixar essa gente toda sair da base Já deixou Porra nenhuma Ninguém liga mais pra justiça que o Isaac Ele sabe o que o Joel fez Mas... Aí... A gente tá junto nessa, né? Claro O... O que... Que? Euげmo... Espan�청 Bas rendez poder C friede Então cumprindo Desventam Piorho Versículo Hoje Descione Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cadê a outra aposta? Corta as asas dela. Toma. 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 Eu só com o martelinho Tomem cuidado 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 Tomem cuidado